A investigação apreciativa é uma abordagem para desenvolvimento organizacional. Na sua origem, ela foi criada para isso, para que as mudanças pudessem acontecer nas organizações de uma forma produtiva e de uma forma não dolorosa para as pessoas. A abordagem da investigação apreciativa tem alguns princípios e tem algumas etapas. Então, basicamente, é para desenvolvimento organizacional, mas você também pode utilizar para desenvolvimento de pessoas, de pequenos grupos. Então, o maior foco é desenvolvimento, mudança gerando um desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto